Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Tô aqui fazendo, batendo uma clara, né? Pra fazer tiramisú. Aí eu vou mostrar pra vocês o ponto que eu uso, ó, pra fazer que eu acho que a clara tá boa, ó. Quando a clara tá assim, ó, que não cai da vasilha, é o ponto certo da clara batida. Agora eu vou bater o ovo com açúcar. O marido acabou de sair, foi para levar o lixo, né? Porque o lixo aqui tem que, tem um lixo que passa na porta e pega. E tem latinha, garrafa de refrigerante, de detercíveis, as coisas. Vidro, você tem que deixar lá. Tem o local, né, onde você vai deixar, tem que ser tudo separadinho. O plástico, aquelas confissões de, né, de supermercado que a gente compra carne, essas coisas assim. Tem que tudo deixar lá, no local. Tudo separado, tem um senhor lá que, ah, nossa, o homem é o ó, exigente demais. Se tiver uma coisinha assim no lugar errado, ele, ele grita, ele não quer saber. Pode ser novo, velho, ele grita, ele, meu marido tem ódio, ódio não, tem raiva dele. Porque ele grita com todo mundo, não quer saber. Se tiver uma coisa fora do lugar, ele grita com o povo. Vai ficar tudo no lugar certo. É, e eu vou bater aqui, depois eu volto. Bati, gente, aqui, ó, a gema e o açúcar, né? Agora eu vou colocar o mascarpone dentro. É, eu acho que vocês vivem perguntando, né? Porque todo, que eu faço sempre esse doce, mas é porque depois que eu casei, é o doce que não pode faltar aqui em casa. Seja por meu marido, que por minha filha. Os dois adoram. Tem que fazer sempre. Muita gente foi no supermercado, né? Ele falou logo assim, pegou o mascarpone, pegou o biscoito e o mascarpone. Tem que fazer sempre aqui. Ai, gente, aqui hoje tá um vento, um vento. Não tá frio, né? Você sai fora, a temperatura está ótima. O fogo tá aceso, né? Pouquinho, mas... Porque senão a casa fica gelada. Mas fora não tá frio. A temperatura, ótima. Acho que tá mais de 15 graus. Acho que tá uns 15 graus. O inverno aqui, esse ano, tá maluco. Não tá fazendo frio. Não tá nevando, né? Nos locais onde o pessoal vai esquiar, tá com neve artificial, porque não tem neve. Problema, né? Porque aqui, ainda mais porque aqui, eles não usam como a gente usa no Brasil, caixa d'água pra armazenar água em casa, né? Tem água. Se acabar a água, acabou. Todo mundo lascar de sede. Sem água em casa. Vou bater aqui agora, gente. Dá uma pausinha. Ó, gente. Bati, né? A gema, o açúcar. Bati bem. Aí depois coloquei o mascarpone. Aí agora eu vou colocar a clara batida em neve. Né? Aqui dentro. E agora eu não vou mais bater com a batedeira. Eu vou mexer mesmo com a colher. Com a colher, né? Misturar bem. Depois é só fazer. É bom. Olha, o biscoito. O café. Coloca no fundo da, né? Da travessa. Aí coloca o creme. E joga cacau. O correto é fazer o café bem forte. Mas eu não faço. Porque senão minha filha, ela é muito chata. E meu marido também não gosta com café muito forte. O café bem forte, né? Sem açúcar. Pra molhar os biscoitos. E... E o cacau, eles usam aquele cacau, aquele bem pretinho, né? Aquele amarro, que é amargo também, né? Aquele nescau, que é... É como é... Chocolate, né? A chocolatada, sei lá. Aquele que é amargo. Eu me confundo com essas coisas. Cacau, chocolate. Pra mim é tudo a mesma coisa. Ó, gente. Esse é o resultado do tiramisu, né? Eu já tinha colocado na geladeira, mas já tá prontinho pra ser saboreado. Gente, tô sentada aqui na escada. Toda suja, ó, de... Mais unhas. Tudo suja. Que eu tava... Levando lenha ali pra garagem. Pra de noite ter lenha. Tá nublado hoje o dia todo. E eu quero ainda fazer um bolo. Mas só que eu ainda vou ter que limpar ali na frente. Que ontem tinha muito vento. Tá tudo sujo. Hoje de man... Ontem... A tarde. Quando um abria... Quando eu abria a porta de casa. Pra sair, vim aqui fora. Entrou um monte de folha. Meu marido entrou também. Entrou um monte de folha. Minha filha. Toda hora que eu abria a porta, entrava um monte de folha. Ali na porta não tem a escada. Tava ventando. Acho que eu não vou nem varrer. Porque tem um ventinho. Não tem muito, mas tem um ventinho. Que é inútil. Varrer. Tá imundo, mas... É inútil varrer. Porque... Suja tudo de novo. Eu tô sentada aqui um pedacinho descansando as costas. A coluna. Tá um bagaço. Toda suja de cor de lenha. Eu soube fazer um bolinho de chocolate. Para comer de manhã. Porque de manhã eu não tomo café esse negocinho. Eu não tomo café. Mais de 20 anos que eu deixei de tomar café. E... Nem suco, chá, nada. Eu como só uma fruta. Dependendo do que tem. Se tem laranja. Às vezes uma maçã. Ou um pedaço de queijo. Quando tem bolo, eu como um pedacinho de bolo. E tomo água. Para fazer meu café da manhã. Não gosto de comer, não. Quando eu tô no Brasil. Aí eu gosto de comer. Assim, no café da manhã. Porque tem cuscuz. Tem... Queijo, né? Queijo de coalho. Queijo de manteiga. Que coisa que eu não como há muito tempo. Aí eu como, assim. Né? Mas aqui fazer só para mim. Meu marido também. Aqui eles não usam comer como a gente. Essa coisa salgada no café da manhã. Eles usam comer coisa doce. Eu não gosto de comer coisa doce no café da manhã. Aí pronto. Minha filha sai cedo demais. Ela toma leite com chocolate. O biscoito. Às vezes faz... Às vezes ela faz torrada. E come. Bolacha creme crack. O que tiver ela. O pão com presunto. Com salame. Alguma coisa ela come. O que dá na vontade dela. Porque ela também é chata. Que só vai comer. Vou subir, gente. Fazer meu bolo. Senão fica tarde. Lavar as mãos. Lavar as minhas unhas. Misericórdia. Não vou varrer não. Tá ventando. Senão é inútil. Trabalho perdido. Tá. Tchau.